Tem que fazer, tipo assim, quem são os influenciadores mais inúteis? A lista, vamos fazer uma lista? Igual do Flow, A, B, C, D, tipo de influenciadores mais merda. Cheerlist, como é que faz? Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante Tachinha do Amor. Tem pronto no Google. Cheerlist. É isso aqui? Make list for everything. Cadê? Como é que a gente faz? Cheermaker influencers. Ah, é brasileiro, ó. Melhores influenciadores de... Influencers. Só que aqui o nosso... O nosso é o quê? Os mais merda. Mais merda, inútil, baitola, tudo misturado. Dos piores pros menos piores. Os mais inúteis. Como é que a gente ia fazer essa porra? É, porque tá faltando muito aqui. Não, eu sei. Vou upar, mas a gente pode esquecer. Eu acho que era mais fácil pra mim botar dos mais merda mesmo. Tipo assim, começo com o pior de todos. Pra mim seria mais fácil. Ó, depois a gente vê quem é o mais merda mesmo, beleza? Mas vamos lá. Celbinho. Vamos botar o Celbinho aqui. Celbite é um dos... Porra, mais inúteis que tem, cara. Celbite. Alanzoca. Lixo pra caralho. Fica forçando aquele chorinho ridículo. Mas aí as pessoas vão achar que são os melhores, né? Mas na verdade são os mais merdas. Muda as categorias, sub. Faz direito. Tipo assim, escreve aqui que é o mais lixo. Mais merdas o quê? Bota o quê? Ah, tá. Lixo. Aqui a gente bota... Esgotosfera. Tá, aqui a gente pode botar aqui. Esgotosfera. Esgotofera, né? Esgotofera. 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 A gente pode botar aqui inúteis. Indiferentes. Indiferentes. E aqui é... Os... Então, os verdes são os melhores. Esses aqui são os piores. Tá. É, então. Mas tipo assim, como é que a gente vai botar os esgotosfera? Tá, indiferente. Então a gente bota indiferente aqui. Indiferente. Ó, indiferente. Eu não sei se é lixo. Lixo. Tá. Lixo. Então esse aqui, lixo. Lixo. Tá bom, chorume então. Lixo. Indiferente. Inúteis. E... Toleráveis. Toleráveis. Ou bota bom. A gente pode elogiar alguém também, né? Ah, tá. Fez o L. Melhor. Fez o L. Meu Deus, não sabe fazer uma lista. Se o verdinho melhorenta o galal, bota os... Mas tinha que ser alguma coisa pior do que fez o L. Pronto. Fez o L e merdões. A gente bota tudo junto aqui. Beleza? Vamos aproveitar aqui que já tem vários. Vamos lá. Quem que a gente pode botar? Cadê aquele merdão do Castanhari? Tá aqui, né? Com certeza tá aqui. Aqui, esse merda aqui. Castanhari. É lixo. Mas quem? Não, o Felipe Neto não. O Felipe Neto acho que eu vou botar em chorume. Porque esses aqui eu acho que são pior, cara. Porque o Felipe Neto todo mundo já sabe que ele é merda, entendeu? Mas esses aqui, eles são falso. Tá ligado? Eles são piores. O Felipe Neto todo mundo sabe já a merda que ele é. Aqui, aqui, aqui. Como é que eu esqueci deles? Era chatinho da porra. Esses aqui são lixo pra caralho. Mas quem é que tem de lixão mesmo? A lixa tá precisa até agora. Vamos lá. O Felipe Neto é o chorume. Ah, careca do Adrena. Vamos lá. Aqui, ó. Careca do Adrenaline. É um leão, filho. No Twitter, né? Careca do Adrena. Ah, não. Já apareceu aqui, né? Careca do Adrena é que fez o L também, né? Pior aqui, ó. Pior que o Celbinho. Pior que o Celbinho. Jovem Nerd eu não consigo achar aqui. Não sei. Ah, esse aqui, ó. Esses gordos aqui, né? Vou botar só aqui. Não acho que... Será que eles são tão influentes assim hoje em dia? Vamos ver. Mas quem que tem? Ah, Sidão. Tem Sidão, né? Vamos lá. Sidão do Game, né? Vamos ver. Maxi MRMs. Bela Tchau, Bela Tchau. Tiff. Caveira Games. Essa foto do Caveira Games. Cross. Prata Gamer. Lua Game Player. Santinelli. É, mas ele... Não sei. Não vejo ele como youtuber. Ele é youtuber? Ele é sem graça só, né? Nando Moura, Servo das Trevas. A gente vai ter que melhorar as categorias ali. Não dá pra criar novo, não? Aqui, Make Template. Youtubers de Sucesso. Make Your Own Template. Public. Public, né? Public Template, né? Vamos lá. O nome do template... Eu vou botar youtubers de sucesso. Youtubers de sucesso. Categoria. Youtube streaming, ó. Descrição. Lista dos influencers mais importantes do Brasil. Isso aqui são as imagens pra gente botar as pessoas, né? Vamos lá. Rapidão os que estão faltando aqui. Olha, vamos ter que acelerar porque os subs pediram gente pra caralho, filho. Porra, sobrou até pra mim nessa lista, mas ficou pica. Confiram aí. Serjão Puto Filho enviou. Me botou na lista, né, teu covarde? Venho aqui todos os dias, porra. Não fode. Te dou maior moral, filhão. Fui traído, porra. Que isso. O streamer que mais gostava, teu verme, patético. Sai, sai. Isso aqui é pra botar novos? Então vamos lá. Rezueli. Lixos. Chorume. Inúteis. Chatos. Barra. Sem graça. Respeito. 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 Brabos. Brabos. É brabos. Brabos. Esgotou fera, né? Esgotou fera. A gente vai ter que botar e depois a gente vai alinhando. Extrema direita, bota. Extrema direita. Lunáticos. Ah, é indiferente. Indiferente. Beleza. Porra, tá de brincadeira isso aqui, cara. Foi. Então vamos lá, vamos lá. Caralho. Vamos lá, fez o L. Fez o L e lixoso. Vamos lá, careca do Adrena. Careca do Adrena. Leão e ninho. Castanhari. Não, calma. Vou botar na ordem, cara. Depois a gente bota a ordem, caralho. Ah, tá. Entendi. A gente vê aqui a ordem das fotos e bota no lugar, mas eu acho que a gente vai se perder assim, cara. Por exemplo, o Mikali, ele vai entrar onde? Chato pra caralho. Vamos lá, vai. O Mikali vai entrar onde? Inútil ou indiferente? Indiferente? Eu acho que ele é indiferente. Indiferente, não é ruim nem bom. É inútil, é inútil. Vai ser inútil, mas o inútil eu acho que ele não tá aqui, não tá muito ruim não. Inútil, eu acho que ele poderia ser mais pra baixo. Poderia ser inútil que tipo, foda-se, né? Ele é indiferente ou inútil? É, a galera tá entre inútil e indiferente. Não, extrema-direita é melhor, né? É aqui embaixo. Ou extrema-direita é o melhor de todos? Podia botar extrema-direita o melhor de todos, né? Extrema-direita poderia ser o melhor de todos. Então, vamos lá. Como a gente quer ser ruim, ele vem pro inútil. Aí, Babu. Lunático. Completamente lunático. Camavinga da Redpill. Lunático também? Vamos lá. Três oitão. Lunático também? Esse aqui é maconhora. Fez o L. Lixoso, né? Branquitude total. Ia-Ia. Inútil. Kaká-se. Brabo, respeito ou extrema-direita? Kaká-se é pica, filho. Extrema-direita, né? Kaká-se é extrema-direita. Nando Moura. Chorume? Chorume ou lunático? Lixo. Chorume, né? Não, o Nando Moura ficou doido. Esse maluco aqui? Inútil. Lua Gameplay. Brabo? Lua Gameplay é brabo. Primo Pobre. Lunático ou inútil? Ivo a viagem. Ah, falta a... Qual é o nome dela? Virginia. Virginia Resende. Pô, a gente tem uma foto dele melhorzinha, né? Ah, é a Sakura também. SMzinho. Brabo ou respeito? Respeito. Petri, respeito? É diferente. É respeito. Petri, Petri, ok. Mamãe Falei. Chorume. Esse daqui, esgoto fera, né? Esgoto fera. Luca do inutilismo. Chato sem graça. Bianquinha. Respeito, indiferente, braba ou extrema direita? Extrema, extrema. Braba. Braba, então ela vai em braba. Rotkose. Lunático? Bela Tchau. Indiferente? Olha o do Bela Tchau. Drake Sincero. Esgoto fera. Coelho no Japão. Fez o L e Chorume. Fez o L, né? Fez o L e a gente não perdoa. MW Informática. Lunático ou indiferente? Chato. Lunático? Extrema direita? O MW? É indiferente. Eu também vou no indiferente. E faltou rato borrachudo, né? PC do Fafá, né? Aqui, PC do Fafá. Botar o Peperaio também, né? Makarov. Inútil, lunático ou indiferente? Inútil. Primo rico. Inútil. Breyer. Respeito brabo, indiferente? Pô, Breyer deu em cima da Faier, filha. Brabo, 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 brabo. Breyer é brabo. Suavemente comentado. Chato e sem graça? Colo... Deolani Bezerra. Diego Guedes. Ah, não sabe, hein? Ruiter. Gabriel Monteiro. Boca de 09. Isso aí é muito... Isso aí é muito chorume, cara. Vera Magalhães. Não, isso aí é chorume demais. Sidão do game. Inútil. Indiferente. Inútil. André. Brabo, respeito e extrema direita. André é extrema direita total. Brabo. Eu acho que o André é extrema. É extrema direita, pô. Dig Play. Ih, fodeu. Fez o L. Me deu o Vinicinho. Chorume ou fez o L? Chorume. Lixo fez o L? Ih, Rodrigo Baltar. Rodrigo Baltar. Extrema direita, filho. É o chefe da extrema direita. Fred dos Desimpedidos. Indiferente também, foda-se. Né? Chato. Chato pra caralho. Eu não desvosto dele, não. Acho ele um cara ok. Ih, Gabi Catuso. Lixão, né? Vai ficar tudo no lixão, né? Ragazo. Servant of Darkness enviou. Chato e sem graça também. Se o filho da pior espécie, é melhor você tirar dessa categoria, senão vou te condenar aos sete infernos. Ou inútil, inútil. Programador tranquilão. Lunático, né? Programador tranquilão, lunático. Igo 3K. Urso 3K. E aí? Pô, 3K é o maior vacilão, né? Em cima do muro, né, cara? Fez o L escondido, né? Ah, vou botar aqui que nem diferente. DioLinux. Lunático. Lunático ou chato, DioLinux? Eu acho que ele é mais chato que Lunático. É. Ele é chato pra caralho, filho. Lunático. Mupro. Mupro extrema direita também, filho. É que não sei se ele deixa. Botar ele na extrema, não sei se pode prejudicar o trabalho dele. Extrema, extrema. É, eu vou tá brabo, eu vou tá brabo. Ih, essa aqui, filho. Puta que pariu. Chorume total, né? Lion da Central. Leãozinho da Central. Brabo, respeito. Pô, você não gosta do leãozinho não, cara? Não tento. Pô, do leãozinho, pô. Leãozinho da direita, extrema, cara. Isso é o respeito do leãozinho da Central, pô. Arnaldo DK. Brabo. Kogos. Extrema direita. Kogu Melando. Kogu Melando, ninguém, eu não sei se ele é de esquerda, mas eu acho ele meio chatinho, né? É indiferente. Inútil ou chato? Me chama de muita chato. Shed. Shed, lunático. Respeito. Respeito, respeito, Shed. E aí, economista sincero? Ih, fudeu. Botar ele na extrema direita, filho. Será que se eu botar ele na extrema prejudica ele, cara? Isso que é foda. Ele faz de tudo pra não transparecer. Porque ele é da extrema. Prejudica, né? Vamos botar então brabo. Eu acho que pode prejudicar ele. E aí, faí. Braba. Respeito. Extrema direita. E aí, extrema. Vou botar na extrema, vai ficar bolada. Extrema, extrema, extrema. Extrema vai ficar bolada. Max. E aí, Max MRM. Chato. Pô, eu gosto do Max, cara. Mas o Max é respeito. Respeito, Max. E aí, Gustavo Lázaro. Jesus. Extrema, chato, brabo. E aí? Vocês têm que escolher aí, pô. Ele. Ele critica todo mundo. Ele é o Nando II. Extrema direita. Ele é... Extrema direita ele é. Agora, eu não sei se ele entra aqui no indiferente. Põe no inútil. E aqui? Pode par. Caralho. Lixo. Monarque. Lunático ou extrema direita? Extrema, né? Serjão. Serjão é extrema? Serjão, pô. Fala que quer dar tiro no Lula e o caralho, porra. Serjão é extrema. Coringa da Laude. Inútil? Eu gosto do Coringa da Laude, cara. Coringa da Laude come geral, pô. Não tem o Coringa da Laude no respeito. Não? Indiferente ou inútil? É que eu tô com medo de não dar espaço aqui pra gente botar mais gente no inútil. Indiferente? Vamos botar indiferente. Bryce. Bryce, esgotou fera. Ih, essa aqui. Esgotou fera também. Cacau. Tiff. Tiff da Mil Grau. Cancelar. A Fênix da Flame. Lunático ou extrema? Extrema? Lunático? O Tiff tá no limiar, né? Ele é extrema? Ele é extrema, né? Tiff é extrema. Prata Game Sem Limite. E aí? Brabo. Esgotou fera. Brabo. Caralho, filhão. Caramba, cara. Agora fiquei muito puto. Vai pra porra Baltar. Te considero pra caramba. Já com... Gal. E aí, Gal. Respeito? Humildade. Humildade é foda. Vamos botar o Gal no respeito. Luqueta esgotou fera. E esse daqui? Wave. Wave. Não é? Lunático? Lunático? Vai entrar mais dois Lunáticos aqui, ó. Wave e PC Facts. Ariel. Indiferente? Tipo, eu gosto do Ariel, cara. Eu gosto do Ariel. O Ariel faz um trabalho maneiro. Passo pano pro Ariel. Passo pano pro Ariel. Vou botar o Ariel aqui no respeito. Beissola do OnlyFans. Ela é extrema direita? Extrema direita fascista. Caveira Games. Extrema também ou brabo? Brabo. Caveira é bem esgotou fera também. Esse aqui é chorume, filho. Chorume total. E aí, Nive? Chorume ou... Chorume ou L? L, né? Vale nada, filha. Super Xandão. Lunático, respeito ou brabo? Lunático. Peter Daenerde. Brabo. Peter Daenerde é brabo. Peter Daenerde também é extrema direita, hein, cara. Tinha que ter uma categoria. Cego. É, vamos botar ele no brabo. Ancapso. Extrema. Pô, ele é farmador também pra caralho, né? Lunático. Ai... Ih, dá pra botar mais, ó. Lunático. Vai ficar bom aqui, ó. Ryan dos Santos, filho. Pô, tinha que ter uma categoria 7 aqui. Aí dá pra botar Ryan, Ruyter. Bravo, brabo. Zangado e o Croato. Te condeno aos sete infernos. Não, tem o Zangado aqui, cara. Ué, não botamos Zangado, não? Zangado. Vamos lá. Cariane. Indiferente? Eu também acho indiferente, Cariane. Dufão. Esgoto a fera? Santinelli. Sem graça. Santinelli é L? Santinelli é L, então. Tiago Leifel. Tiago Leifel. Vamos botar respeito. Tiago Leifel, respeito. Alexandre Porto. Lunático também. Ideias radicais. Lunático. Felca. Chato. Pra caralho. Sem graça. Brasão das armas. Extrema direita ou brabo? Extrema direita. Coloca o Fábio Akita. E o Nelipe Feto vai queimar no último nove círculo do inferno de Dante. Vamos lá. Fábio Akita. Bonner. Streamer da extrema direita faz brincadeira. Croix. Faça custa de lista no internet. A atitude foi feita ao vivo para seus seguidores nas redes. Risadas foram dadas. Pô, não dá pra achar a foto do Croix, cara. Triste. Croix, youtuber. Aqui, ó. Melhor. Ian Eves. Chorume ou L? Eu vou botar Chorume. Na mesma categoria do Nando Moura. E aí, Kazé. Kazé L, cara. Pô, eu gosto do Kazé. Vocês são foda. Fez o L com gosto. É, Kazé. Outra Kazé. Não, Kazé eu respeito. Luigi. Luigi eu também não conheço muito. Lunático. Chorume. Ele não é tão ruim. Então, vamos botar ele aqui no... Indiferente. É, ele é comunistão, né? É. Vamos botar ele aqui no Indiferente. Black Manson. Respeito. Brabo. Vamos botar respeito. Baltar! Cadê o japa do Kim Kataguiri, que saiu do MBL pra fazer live de Dota 2 na Twitch? Kim. Kim Kataguiri. BR. Brabo, respeito. Eu gosto do BR também. BR é brabo? Chato. Coitado do BR. Eu gosto do BR. Vamos botar o BR no brabo. Esse aqui é Lzão, né? Lzão. Depois a gente vai ajeitando. Felipe Neto. Vou botar na mesma categoria do Nando Moura. Chorume. Chorume ou L? Do lado do Nando Moura, né? Mago Davas. E aí? Eu respeito o Mago Dava. Eu vou botar brabo. Brabo? Respeito, tá bom? Bios virou membro. BR já recebeu essa tier list em antecipado. Sakura. Sakura é extrema direita. Fascista. Resende. Resende? Não, eu vou do Resende. Pablo Marçal. Ah, Pablo Marçal, não. Virginia. Inútil. O Ronaldo Teclab é extrema direita também. Trágico, ômico. A gente não botou o Balanzoca, não? Não, o Balanzoca não tá aqui, não. Balanzoca. A gente vai botar a foto dele fazendo L. Camomila. Oroquinho, né? Chato pra caralho. Vamos lá. Rato Borrachudo. Indiferente ou inútil? Inútil. Peperaio. Brabo ou extrema? Peperaio é extrema direita, cara. PC do Fafá. Vamos botar o respeito aqui. Ficou rico. PC do Fafá ficou rico. Sweet Carol, vamos lá. Danilo Gentili. Rolandinho. Damiani. Faster, maluco, né? Faster. Táticas, mas não vai aparecer o voto dele. Táticas. DS. Não vai aparecer, pô. Vai aparecer. Piuí, é Miguel Piuí, né? Lixo. Cid não salvo. Blusão. Magalzão. Defante. Tá, vamos continuar esses aqui. O Zangado a gente já tinha botado, né? O Zangado tem dois, ó. Então vamos lá. Zangado. Extrema direita. Cross. Respeito. Akita. Lunático, indiferente, maluco. Respeito. Kim Kataguiri. Chorume. Oroque. Chorume ou esgotou fera? Ou sem graça? Ah, sem graça, né? Camomila extrema. Esse aqui, lixoso. Esse maluco aqui? Esse maluco é extrema direita? Ou respeito? Eu não conheço muito ele, mas é respeito. Essa live é a criação da maior cheerlempos. Aqui, ó. Ronaldo. Sweet Carol. Braba. Defante. Chorume, ela e o chato sem graça. Sem graça, né? Acho que afeta mais ele. É porque ele é humorista. Piuí, lixo. Táticas. Três zangados. O da primeira era, o da segunda era e o da terceira era. Esse aí é o da terceira. Coloca o da primeira e segunda era. Será que as pessoas vão ficar se perguntando porque a gente tem três zangados? Seria maneiro, né? Vamos lá, vamos botar o Táticas no brabo. Magalzão, lixo. Damiane. Sem graça? Sem graça ou L, Damiane? Lixo? Roland. Lixo. Esse aqui, esgotou fera. Faster, lunáticos. Sid Sidorff, eu não sei. Ratinho, vinheteiro, Silvio Santos, Léo Stronda, Toguro, Golarte, Cremozinho, Jovem Nerd, Rogério Schilabi, Catarina Paulino. Porra, velho, coloca aí. Calma. Catarina Paulino dava pra botar. O mago dava na época que era gordo, era de extrema e tem que botar o zangado da primeira era e da segunda. Segunda era a máscara do... Olha aí, Jovem. Cossiello. Catarina Paulino. Inútil. Mago, era extrema-direita, esse mago aqui. Zangado, youtuber. Era essa aqui do V de Vingança, né? Vamos botar esse aqui. Então, vou botar o zangado aqui no brabo. E depois ficou na extrema-direita. Velberã. Velberã vai entrar onde? Respeito. E o Cid Cidoso, inútil? Pra mim é indiferente ou inútil? Indiferente. MFW chorando. Leon com medo enviou. Tá esquecendo de mim o teu verme do caralho? Eu sou tão inútil assim? Num fode, porra. Me bota nessa merda de lista aí. Tu já tá, ô... Se eu anísio vai enviar a porrada aqui, porra. Babaca da porra. Tu já tá, ô, cabeçudo do caralho. Esse daqui. Inútil. Pra mim é inútil, velho. Gigante Richard. Ele vai entrar onde, Gigante Richard? Gigante Richard de extrema-direita? Ou é brabo? Não sei se ele é extrema, não, hein, cara? Ah, Haru é lixo, né? Haru, vamos lá. É Haru Gigli, né? Lá em cima, né? Fez o Haru e lixo. Alessandro Santana é o negão, né? Maestro Boggs, junto com o Nando Moura. Toca do Tu que sumiu, né? Toca do Tu que... Toca do Tu que vai pros Lunáticos. Wendel Lira. Rica Peroni. Tu botou só o zangado da terceira e segunda era. A primeira era, era a ultramáscara. Bota Monique do Database. Qual o seu problema com ela? Não consigo ver diferença nas máscaras. Era essa daqui? Vamos lá. Monique. Vamos lá. Rica é o quê? Monique eu vou botar no brabo. Rica. Rica é extrema. E esse zangado aqui? O Lunático. Tá bom, galera. Já foi muita gente. Vitor Creitos vai entrar onde? Esgoto Fera. Pô, botaria no Lunático. Vou botar no Lunático. Jovem Nerd já botamos, cara. Nós, por favor. Não, o Jovem Nerd não entrou não, ó. Jovem Nerd. Esse aqui é o quê? Fez o L? Marcelo Porradeiro. Games Edu. Ué, não botamos Games Edu? Rafinha Bastos. Mas eu não sei onde ele vai entrar, porra. Não, chato é, tá, Rafinha Bastos. Deixa eu entrar no chato. Porradeiro, vai entrar onde? Eu gosto do porradeiro. Não acho porradeiro... É, não, não. Vocês querem botar muita gente. Tá bom aqui já. Tá bom. Como é que faz pra compartilhar? Não vai entrar, né? Salvar o download. Salvar Influencers do Brasil. Criado pelos subs do canal Rodrigo. Download imagem. Vou jogar a imagem lá no Discord, hein, galera? Pra vocês. Cara, ali entrou muita gente, filha. Cadê? Já até perdi a parada aqui, né? Isso aqui fica guardado? Tinha que ter mais. Tem mais gente na Esgotofera, né? Porra, a gente ficou até uma hora da manhã fazendo essa merda. Não acredito nisso. É porque, tipo assim, essa lista ficou fora de ordem, né? Mas não precisa, né? Ter fora de ordem, né? É tudo a mesma merda. Não tem. Tem um mago... Tem um mago magro e o gordo. É que são pessoas diferentes. Tem três zangados? É, o mago gordo é a extrema-direita, né? Galera, vai chegar lá. Tô com muito sono. Agradeço a todos pela força de sempre. Espalhem a lista aí pra gente ser cancelado junto. Oi, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho